NECSFEST 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 O CANTO Sabe perfeitamente o que é que pode esperar Temos aqui uma rotação infinita Nem sequente está a gastar mana ou qualquer coisa Mais habilidades Airpon Triple Ok Para puxar personagens ao pé de nós Para podermos Atacar o quê? Ok Marteladas no chão de gelo E temos aqui um Boss Revived Alliance Knight Captain Está morto Muito bem, vocês sabem que eu adoro este tipo de Hack and Slash Tenho centenas de horas Atualmente em Lost Ark É um MMO Eu não tenho a certeza Este é um jogo de single player Portanto não me parece que tenha Ainda não me brucei muito sobre ele Não me parece que seja um MMO Como o Lost Ark, por exemplo Mas sim uma experiência à solo mais contida Ok Se ele tem bom aspecto Temos então o loot, um arco Como é que a gente apanha isso Ok Vamos equipar ali agora para cima Ok, de repente me damos declarar se foi isso Ok, então Isso poderá ser um ponto interessante Conforme isto não tem I Não tem inventário Ok, ele está bloqueado Se calhar por causa da Deb Ou por causa deste Prolog Se é que de repente Deixámos ser um Warrior Para sermos um Arqueiro Ok, então vamos ver as habilidades Especiais É um bom É uma boa forma De me mostrar o jogo A mim E mostrar-vos a vocês Esta Deb Todas as classes disponíveis Chuva ácida Portanto Ele está É um bocado clichê Digamos assim Ok Estamos a falar de uma câmera fixa Então R Revelar Revelar O próximo Miniboss É esse É fácil Portanto O objetivo desta parte Provavelmente é Não dificultar Então vamos para o Mage Staff Apanhamos o Mage Staff E transformamos-nos Num Mage Eu creio que isto Obviamente é uma Dem E portanto O jogo Não sei se Não li as características A possibilidade De podermos jogar A classe Conforme a arma Que não é original Para vocês se virem Como é que era O RPG Do Dungeon Seas Nós conforme A arma que usávamos Desenvolvimos a personagem Nesse sentido E era muito interessante Para o jogo na altura Ok Portanto O Mage Lança Ataques de fogo Já matámos O respectivo Portanto Três classes Guerreiro Arqueiro E Wizard Ainda temos aqui Estas bolas Bem Este é o senhor Da pirotecnia Muito bem Magia da ácida E da acidade Até os elementos Todos estão a ver Portanto Três classes À partida Muito provavelmente Agora vamos escolher Isto está fazendo-se por uma produção Índia Já agora Da Needs Games Estive a ver Fazerem-nos jogos de um género Que pessoalmente Eu gosto muito Estava aqui a ver na página Se o jogo era Se o jogo era entretanto Free to play Ou se era pago Não tenho a certeza Portanto Vejo a demo Por si Olha Aqui Escolher da classe Duvido que seja free to play Obviamente Agora estamos habituados a este tipo de jogos Male select Ok Ok Personagens Ok Segundo tone Etc Tipo de cabelo Fixe Create Split Siga E Será que vamos ter classe À escolha Não Uau Uma cidade em cima De um Do que é que é este bicho Uma tartaruga Bem Gosto deste tipo de escala Reparem Ops 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 Todo mundo deve sobreviver a sua própria, de este ponto em si. É muito interessante, eu gosto muito de ter a mesma classe, a mesma personagem para todas as classes. Já o Final Fantasy XIV adopta esse sistema, de uma forma diferente, mas não precisamos criar dez personagens. Vamos ver se isto é um bocadinho iso. O jogo sai em outubro, pelo que eu percebi também. Bora, é para aí, siga. Bem, este cenário já me conquistou. Estamos em cima, numa cidade, em cima de um bicho. Então, que habilidades é que temos? Para já direito do rato. Ok, temos ali leve um drol que muda a barra. Mas já só temos uma habilidade. Cá está, ao bocado tínhamos uma personagem com todas as habilidades. Igual temos uma personagem super lenta. Podem ver lá em baixo a barra de progresso. Vem aqui o bicho. Ok, obviamente os inimigos também são básicos. Ah, mas a fluidez. Vem sempre com um rapazito, queitado. Foi agora apanhado no meio desta confusão. Pessoal estava com uma arma para combater. Você está procurando para o teu amigo, mas o deck é ainda mais perigoso do que aqui. Você deveria, pelo menos, tomar isso com você. Embora eu não sei se eles vão conseguir. Que confusão, de repente. Ok, montes de cliques para... Temos aqui um combo atribuído ao basic attack, é isso? Ok, atribuímos livremente. Então já temos aqui o R. Não era propriamente a tecla que eu queria começar a jogar, mas... Isso é só uma demo. Espero que encontre o teu amigo. Adeus. Abre lá a portinha que é para a gente ir matar mais alguns monstros. Ok. A estabilidade gasta mana. Ok. Tem que ver como é que se recupera a Dama. Vai recuperando com o tempo, ok. Tem que ver como é que se recupera a Dama. Vai recuperando com o tempo, ok. Mas esta rota em estado é relativamente segura esses dias. O que é que... Ei, podes cuidar dessas dama? Seu amigo. Ah, eu acho que você está falando sobre aquele homem. Ahn... Podemos escolher o que queremos. Ok. Press the screen. Já está. Estão. Estão. Abre disso. Bora, 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 bora. A habilidade dele já bomba. Rapazia começa sem experiência e vai se tornar num guerreiro. Moratal. Vamos ver. Malta, tem muito bom aspecto do jogo. O que é com todas essas dimensões? Estava apenas tentando encontrar um pouco de água fresa. Mas antes... Estava observando a situação que desenvolveu enquanto escondendo aqui. E parece que as dimensões estão lentamente atrapalhando a cruz. Nós não podemos apenas despedir as dimensões que estão passando. Para acabar com isso, temos que... Parece que não tínhamos outra escolha que usar esta balista. Quero deixar... Ok. Ativar. Lá feito. Que besta esta cidade. Olha só. Que monstros. O design das personagens já está... Mais interessante. ... Que monstros. Eu e não. O que é? Um cavão? De mão? É isso. Era uma vez a cidade. Vamos te disparar lá abaixo. Que interessante, malta. Gostei muito deste inicio. E graficamente está muito engraçado. Olha só. Runa Hunter. Você conseguiu. Obrigado, heavens. Por favor, informe-me do Capitão Guardado. Agora temos que selecionar aqui qualquer coisa. Lip Attack, Roll, Teleport. Isto é para as várias classes, não? Sei lá. Isto é o tipo de runas que utiliza vermelho e azul, verde e azul. Ok. É uma coisa que depois é preciso aprender melhor. Certo. Temos um Journal. Temos mapa? Não. Mapa do mundo. Act 1. Portanto, é um jogo berrativo. Percentagens de coisas feitas. Ok. Muito bem. E temos um mapazinho, um minimapa típico do Tab. E, malta, não vou alongar muito mais este vídeo. Já está um bocadinho longo, mas para quem está curioso para este Undecember, está aqui mais um clone de Diablo. Há muitos jogos deste género, que eu particularmente gosto muito. Ok. Um daqueles que eu quero largar isto e não consigo, não é? Deixa só aqui ver. E aí, só se... Temos o nosso inventário, que temos as runas para equipar. Bow, 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 bow. Então, se eu me dar agora para o bow, ele já me deixa assumir este... esta runa. Eu posso meter aqui? Será? Não sei qual é a lógica de estarem as coisas... Ah, espera lá. Se eu ligar este vermelho com o vermelho, será sinergias? Exato. Aqui o coração. A bombar. Temos que ter as coisas, já estou a perceber. Portanto, e se nós metermos esta? Aqui. Ok, só tem dois. Não temos nenhuma ligação com o azul. Isto provavelmente são runas. Ah, sim. Aqui já deu. Este não deu, não sei porquê. Mas, se eu meter... Esta aqui não dá para virar. Não dá para virar. Muito interessante. Este sistema de runas ainda por... Por perceber. E a personagem. Não tens inimigos para atacar, não atacas. É isso? Muda então entre armas. E podemos ser as classes todas. Para alguma razão ele não dispara. Não sei porquê que ele não dispara. Não dispara. Não pode ser com a corrente. Ah, porque eu tenho os skill sets da... Da espada. Ok. Ok. Eu já percebi. A gente ratifica já isso. Pronto. Já percebi. Quando se muda de arma, temos que mudar os skill sets. Respetivos. Que não temos. Que não temos. Muito bem. É uma mudança de classe. Parece-me diferente. Malta. Vamos jogar por aqui. Temos este... Miniboss. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste Andecember. Podem jogar a DM que está disponível no Steam. Vamos já agora matar aqui este boss. Para a gente... Nos despedirmos aqui em grande. Para quem gosta de... Dungeon Crawlers. Hack and Slash. Ok. Level 2. Tal, tal, tal. Obviamente. Grande inspiração em Diablo. Malta. Deixem um like para apoiar este vídeo. Digam nos comentários o que é que acharam. E vemos no próximo. Um abraço. 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 Obrigado.